Eu sou o Gladiator trazendo novidade no canal pra vocês. Hoje figura nova, coleção nova, Anime Heroes Sanseya. Novidade chegando aqui no Brasil, tá? Lançamento mundial. Chegou um pouco de atraso devido à pandemia. E você já pode encontrar essas figuras nas lojas brasileiras. Olha que bacana. O Seiya, a primeira figura dessa coleção nova, gente. Super bacana, né? Só um pouquinho falar sobre a coleção. A Bandai agora tá lançando uma coleção nova chamada Anime Heroes, tá? E essa coleção, ela parece um pouquinho com a coleção que a gente já tem no mercado, que é a do Dragon Ball, Dragon Ball Dragon Stars, né? Essa caixinha é bem parecida, né? O formato em que eles vão lançar várias personagens de anime. A primeira leva que foi lançada agora no mercado foram lançadas figuras. As três figuras do Sanseya, tá aqui, né? Essas três figuras, Zu, Seiya, o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos e o Cavaleiro de Ouro de Sagitário. Também foram lançadas três figuras do anime Naruto. Então, não é só exclusivamente de um anime. Então, dá a entender que a Bandai vai lançar de vários animes diferentes. No Naruto, ele lançou o Naruto, lançou o Sasuke e o Kakashi. E também lançou desse anime mais novo agora, que é o My Hero Academy. E também tem três personagens, eu não sei os nomes dos personagens, eu não conheço muito esse anime novo. Então, foram lançadas nove figuras nessa coleção nova chamada Anime Hero, tá? Sendo que são três de animes diferentes, bem parecido com o formato da Bandai Dragon Stars, tá? Só que nessa coleção aqui, Anime Heroes, não vem figuras pra você montar uma figura maior como na Dragon Stars. Não tem isso, tá? São figuras com poucos acessórios, como eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui no Brasil, ó, está sendo importado pela fábrica FAN, né? A empresa FAN tá trazendo aqui pro Brasil. Então, nós já temos importadora trazendo. Você não precisa comprar lá de fora. Já está chegando aqui no Brasil. Então, você vai conseguir encontrar nos varejistas aqui brasileiros. Lojas como loja americana, R-Rap. Você já vai poder tá encontrando essas figuras, tá bom? Então, mais uma vez, o detalhe da caixa. Aqui tem Sanseya, o personagem. Aqui alguns dizeres em japonês, né? E aqui as figuras que foram lançadas nessa coleção, tá? Aqui, novamente, na parte de cima, é o nome da coleção. Vamos aos detalhes da figura, gente. É uma figura de 15 centímetros, né? Padrão 16 polegadas, tá? Então, como os cavaleiros de bronze, né? Eu sei aqui, específico. Eles são adolescentes e os cavaleiros de ouro são adultos, né? Quando foi anunciada essa coleção, foi informado que eles teriam uma diferença de tamanho. Eu ainda não peguei nenhum cavaleiro de ouro. Em breve, eu vou tá trazendo aqui pro canal e a gente poder fazer essa comparação. Mas dizem que vai ter diferença na escala, né? Eles vão ser um pouquinho maiores, os cavaleiros de ouro. Ainda não tenho nenhum irmãozinho aqui pra comparar. Mas essa figura aqui, ela tá em torno de 15 centímetros, tá? Os detalhes da pintura. Muito bacana, gente. A figura, diferente dos Cloth Misters, né? Que já é bem comum da Bandai, uma coleção clássica dos Cavaleiros dos Zodíacos. São aquelas figuras que vêm com as armaduras de metal, né? Que você pode tirar e colocar. Esse caso aqui, ela não tira as armaduras, tá? Elas são fixas. E elas são todas de plástico, tá, gente? Mas a pintura está muito bacana. Como vocês podem ver aqui, ó, a luz brilhando na pintura. É uma pintura que relembra muito mesmo metal. Então, parece sim uma armadura de metal, mas é plástico pintado, tá? E a figura não solta, tá? As armaduras não soltam nenhuma parte. Então, se você coleciona aquela coleção mais clássica, os Cloth Misters, talvez você não goste dessa coleção aqui, porque considere mais parecendo com um brinquedo, né? Do que uma figura colecionada, tá? Mas, em compensação, é uma figura altamente posável, né? Você pode fazer várias poses de batalha, como você pode ver aqui. Ela é bem bacana. Não tem o problema de ficar caindo a armadura, né? Ou a armadura está oxidando com o tempo devido ser metal. Então, isso também é um ponto positivo pra ela. E a escultura, ó, vocês podem perceber? Está bem bacana, tá? Aqui é a segunda versão da armadura, né? Do Seiya. Acredito que, com o tempo, eles vão lançar as outras versões, né? A primeira versão mais clássica, né? Do desenho que a gente costumou aqui no Brasil, nos anos 80 e 90. Então, assim, é uma figura bem bacana. Os detalhes das articulações. Ela é altamente articulada. Cabeça, tá? Dá até pra girar 360. Nós temos aqui no ombro, que você consegue trazer aqui até o início da armadura. O bíceps gira. O cotovelo, nós temos articulação dupla. Bem bacana. O punho, tá? Ele gira. Ele tem essa bola em joint aqui, ó. Essa bolinha aqui. Que dá bastante mobilidade pra mão. E ela vem com mãos extras, tá, gente? Vou mostrar aqui pra vocês daqui a pouco. Nós temos articulação acima do cinto aqui, ó. Na cintura. Dá pra movimentar pra frente, pra trás um pouquinho, tá? Articulações aqui na virilha, ó. O pé. A perna dá pra vir pra frente. Um não vai pra trás. Pro lado. Tá? Bem. Dá pra girar, se você quiser. Articulações duplas no joelho aqui, ó. E outra boy joint aqui no pé. Que você consegue mexer bastante o pé, ó. Girar pra todos os lados aqui. O que deixa a figura com bastante mobilidade pra você fazer várias articulações, tá? Como eu te falei, vão duas mãos extras, tá? Aqui eu troquei, tá? Ela veio com as duas mãos abertas. Eu coloquei uma mão fechada e uma mão aberta. Então veio um par de mãos fechadas e um par de mãos abertas, né? Sem mãos abertas aqui, ó. Como vocês podem ver aqui. Ó, no detalhe. A pintura aqui mais uma vez, ó. Deixa eu ver a luminosidade aqui pra vocês perceberem. O tom prateado. Bem bacana, né? Então é isso aí, gente. Novidade no canal, tá? Já chegando no mercado brasileiro. Novidade pra vocês aqui no canal. Se você gosta do anime, recomendo essa figura. É uma figura muito bacana. Muito parecida com a do anime, né? Se você pode ter conhecido agora também no Netflix que está lançando um anime novo do Cavaleiro do Zodíaco, Sanseya. Então eu recomendo pra vocês essa figura. É uma figura mais barata do que aquela coleção clássica da Bandai, né? Mas é uma figura muito bonita que, ao meu ver, vale bastante a pena, tá, gente? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like. É sempre importante pro canal que você deixe o like que você se inscreva. pra que o canal cresça e cada vez mais eu possa trazer coisas novas pra gente aqui. Pra gente ver, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.